Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. No início da noite dessa segunda-feira, 25 de setembro, um homem alcoolizado teve de ser atendido pela equipe do SAMU na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Segundo pedestres, o homem bateu a cabeça no solo e não conseguia se levantar. O SAMU foi acionado para remover a vítima para o hospital, mas o homem resistiu. Devido à gravidade da situação, a Brigada Militar foi acionada para ajudar a conter a vítima. O homem foi encaminhado ao hospital e já foi liberado.